Vamos voltar a falar com a Marília Ribeiro, porque o governo retirou a urgência constitucional de um texto da reforma tributária no Senado. Perguntava para a Marília se o governo quer evitar algum tipo de desgaste no Congresso. Marília, seja bem-vinda. Obrigada, Soraya. Então, de certa forma, sim, porque o que acontece com essa urgência que foi colocada no projeto que trata da regulamentação da reforma tributária acabou que ele não foi resolvido dentro do prazo que é estabelecido por essa urgência e acabou trancando toda a pauta do plenário do Senado Federal. Então, desde o dia 23 de setembro, nada estava sendo votado, né? E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Diário Oficial da União retirando essa urgência constitucional. E o que é essa urgência constitucional, né, Soraya? Ela é um prazo que é dado para que as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, possam analisar projetos. E o prazo é de 45 dias. Acontece que ele acabou expirando no dia 22 de setembro. A partir do dia 23, nenhuma pauta pode ser votada. Esse texto, ele é tratado como prioritário pelo governo, né, já que ele quer que toda essa regulamentação seja votada até o final deste ano. Esse primeiro texto, ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora está em tramitação lá no Senado Federal e vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Antes mesmo dessa tramitação, assim que o projeto chegou lá para poder tramitar, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, acabou colocando como relator dessa proposta o senador Eduardo Braga, para poder relatar essa proposta lá na CCJ. Só que antes mesmo disso acontecer, de qualquer tramitação, todos os parlamentares, os senadores, eles estavam exigindo que essa urgência fosse retirada. Isso porque o prazo de 45 dias, segundo esses senadores, é um prazo muito curto para poder analisar um texto que estava vindo da Câmara dos Deputados e um texto que é muito sério, dito isso pelos senadores. E hoje o presidente Lula retirou essa urgência, com essa retirada de urgência, a pauta lá no plenário do Senado vai poder caminhar tranquilamente a partir já dessa sexta-feira, mas a gente sabe que eles retornam mesmo os trabalhos a partir de segunda-feira. Soraya, só uma informação importante aqui, do texto que chegou da Câmara dos Deputados para o Senado Federal, ele já recebeu mais de 1.300 emendas, mais de 1.300 mudanças feitas pelos senadores. Agora, se isso vai de fato acontecer, a gente precisa acompanhar. Qualquer mudança nesse texto lá no Senado Federal, a discussão, ela volta para a Câmara dos Deputados. Então pode ser que qualquer mudança sugerida pelos senadores, elas acabem sendo barradas lá na Câmara dos Deputados. Mas a partir da semana que vem, essa pauta deve começar a caminhar lá dentro do Senado e a gente vai estar acompanhando tudo, Soraya. Obrigada, Marília, pelas suas informações. Zé, já quero te ouvir. Como que você tem, né, você que está aí diretamente em Brasília, como que os líderes do Congresso reagiram para essa retirada? A gente falava agora com a Marília, né, que possivelmente o governo quer evitar desgastes com o Congresso, mas isso será possível evitar esse desgaste? Há um risco, de fato, de um aumento nas tensões entre o Executivo e o Legislativo? É, em política é impossível andar sem desgastes, né? E há, nesse caso, nenhuma novidade, uma disputa muito forte entre Câmara e Senado, né? As duas casas, elas lutam ali muito pelo poder. E, neste caso, o projeto aprovado na Câmara dos Deputados não agrada aos senadores. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez toda a articulação, foi uma espécie de relator à distância. Ele que manipulou ali o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, não só dando agilidade, mas também influenciando no texto. E ali houve um acordo muito forte com o governo, com o PT, o Reginaldo, acabou, o deputado Reginaldo Lopes, acabou sendo o relator e ficou muito próximo do Arthur Lira, e aprovou esse texto que foi para o Senado. Os senadores não gostaram. E aí os deputados disseram o seguinte, olha, nós vamos voltar ao texto da Câmara se o Senado mudar. Aí os senadores, então, nós não vamos voltar isso rapidamente, desde o início. O novo relator no Senado Federal, o ministro Eduardo Braga, do Amazonas. Aí ele definiu ali que não dava para votar rápido, só depois das eleições e tal, e tal, e pediu a retirada da urgência. Quando houve o pedido, o presidente da Câmara imediatamente disse, não, não vai tirar a urgência, não, porque Arthur Lira quer concluir isso rapidamente. Votaram no Senado, se possível, nesse ano, e na Câmara retornaram ao texto antigo e pronto, entendeu? Então é esta a divergência. O governo retirando a urgência agora, agrada ao Senado, mas desagrada à Câmara. E retirar a urgência, a segreda também pode indicar que há algumas questões que não foram tão bem resolvidas no projeto assim e que precisam ser discutidas ainda. Algumas não, muitas. E você observa, 1.267 emendas, não vai dar para ler tudo isso. E muitas delas devem pisar uma com a outra, umas delas devem contrariar uma com a outra. Vai ser um longo caminho até termos essa reforma tributária finalmente aprovada. Eu não conheço em detalhes como muito bem conheço. Mas o relador coloca blocos, viu, Segre? Coloca blocos e rejeita blocos, todas de uma só vez. Vota mil emendas e rejeita todas. É trabalho perdido, né? Então, mas em função desse comentário do Senhor Maria, eu não conheço em detalhes o funcionamento da Câmara, mas me dá a sensação de que retirando essa pauta, ele escolheu com quem ele está mais próximo, ele, o Poder Executivo. E, de alguma maneira, tendo esse freio para outras pautas, não sendo retirada a urgência, me dá a sensação, talvez errada, de que o Poder Executivo aceitou que não era esse o caminho melhor e deu uma retrocedida no seu embate legislativo. Gani, você vê algum tipo de repercussão já na parte econômica? Olha, se essa reforma tributária avançar do jeito que ela está, eu vejo algo bastante ruim para a economia. Porque a gente está falando, Soraya, da possibilidade do maior IVA do planeta chegando a 28% numa carga tributária brasileira que já é muito elevada, contando aí todos os tributos. Sem contar que é uma reforma tributária também que coloca uma série de privilégios. E aí, até o Piper não vai concordar comigo, uma vez que você colocou um privilégio, fica muito difícil tirar esse privilégio. E isso causa distorções. Por que um setor é privilegiado e o outro não? Qual que é o critério? Qual que é o critério da isonomia aí? E terceiro, que me preocupa também nessa reforma tributária, é que você concentra muito poder arrecadatório na União, no governo federal, e aí o governo federal que vai fazer esses repasses aos estados. Por mais que haja critérios técnicos, a gente sabe no Brasil como as coisas acabam funcionando na prática. Será que isso também não vai ferir o pacto federativo? Então, do jeito que está, é melhor que nem passe essa reforma tributária. E está certo o presidente em dar mais tempo e tirar a urgência para que o Senado amadureça mais e tenha mais consciência nessa votação, diferentemente do que aconteceu na Câmara dos Deputados. E, Perno, você acha também, nesse sentido, nessa mesma linha de raciocínio, quais pontos você apontaria aí que precisam de mais discussão? Olha, Soraya, eu nem vou entrar na questão estritamente econômica, os colegas já falaram sobre isso, mas eu queria me ater ao aspecto político disso. Veja, a primeira versão lá atrás, o texto básico, ele foi aprovado há nove meses e meio, foi no dia 16 de dezembro do ano passado. Não parece que o Brasil não está lá com muita pressa para resolver um tema que, para mim, ele é o mais urgente de todos dentre esses que estão aí tramitando no parlamento. Mas, veja, se você pegar, por exemplo, Arthur Lira ou a turma do Senado, o mais trouxa deles é capaz de consertar um relógio suíço no escuro usando uma luva de boxe. Todos eles são extremamente espertos e tal. E, assim, eles conhecem muito bem esse jogo. Ora, Arthur Lira está muito perto, há poucos meses, de encerrar o seu período de quatro anos à frente da Câmara dos Deputados, ciclo no qual ele tem como grande troféu, a perspectiva de ter como grande troféu exatamente entregar ao país a reforma tributária que estava lá congelada há mais de 30 anos. Agora, imagina se esse negócio começa a se arrastar no Senado, e o Senado sabe dessa pretensão dele, falar, ah, é? Então, já tivemos muitos atritos. Lembra de tudo que você fez para a gente agora? Então, nós vamos liberar, sim. Só que a gente vai liberar para o próximo presidente. Aí, acho que Arthur Lira comete um araquim.